Porque gelo de rétio, ruta, branca, fiado, raça, sete a ver Sete filhas, sete mares Casei com a putaria, na mão, na mão, na mão Adoro a pernoitada, vivendo, se é maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou o cachorro, o nato, o bebê é pro sul O barão roncando com as flusas e do nifã Mas com a menina e sobe o boxe do seu arroba no Instagram E dá ecoada nas madrugas da Paulista Perro de olho, gorda, destra do de Piritista Arriba, bairro, os 40 ladrão, melhor do Brasil Vem vida, bebê, tá com a tropa do arrancadinho